Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Exposição que conta a história da Umbanda foi realizada no mini-shopping da UNIT Campus Aracaju, Farolândia. Luta e representatividade são os termos que melhor definem a iniciativa do Centro de Umbanda Caboclo Tupi, idealizador da mostra cujo tema é a história da Umbanda, uma religião genuinamente brasileira. Através de uma exposição itinerante, a missão do Centro é a de conscientizar o indivíduo para que a intolerância, ainda evidente no país, dê lugar ao conhecimento e, sobretudo, ao respeito. Essa Umbanda teve esse surgimento aqui no Brasil através do Caboclo da Sete Cruzilhades, Zé Lofenandes de Moraes, e essa percussão que traz até hoje foi que nós, do grupo, conseguimos transmitir para a sociedade um melhor esclarecimento, porque alguns podem ter dúvida o que é Umbanda, como é Umbanda, por que é Umbanda, né? E a gente fica assustado assim, Umbanda, nunca ouviu falar. Então, nós estamos com esse oitavo encontro de Umbandistas, transmitindo através do itinerário, né? Embora seja uma religião brasileira, ainda desperta a curiosidade de muitos, e devido à falta de informação, alguns especulam e até criam mitos sobre o que não conhecem. Esse não é o caso deste estudante, que não hesitou em conhecer mais sobre a história e os preceitos que envolvem a Umbanda. É sobre uma religião que cresceu no Brasil, mas é vista com um certo preconceito, tanto na parte das outras religiões como na parte da sociedade. E aí seria bom trazer o conceito da Umbanda para cá, para o cenário acadêmico, que as pessoas já ficariam meio que informadas sobre o assunto, né? Tiraria esse preconceito e traria outro conceito para as pessoas. E essa linha do tempo, que conta um pouco da história da Umbanda, iniciou em homenagem aos 110 anos da religião, que aconteceu no dia 15 de novembro do ano passado. A exposição se mantém firme e pretende disseminar conhecimento por todo o Estado, ainda ao longo deste ano. Claudio Honor acompanha a exposição desde o início e garante a sua importância para eliminar preconceitos. O interesse maior da Umbanda é transmitir o conhecimento, né? Para que possa quebrar essa intolerância que está existindo ainda nesse meio da sociedade. É algo que para a gente, o racismo também, é algo que ainda nos atinge. Você sabe o que é coloração pessoal? Não? Então conheça essa nova tendência que vem chamando a atenção das mulheres. As cores certas iluminam o rosto, suavizam a pele e valorizam seus traços, te dando uma aparência mais saudável. Essa descoberta do que combina ou não com você é feita pela consultora de moda, que após realizar testes de textura, encontra sua cartela de harmonia pessoal. A coloração pessoal surgiu em 1920 com um professor da Bauhaus, que ele era professor de artes plásticas e ele percebeu que os alunos tinham recorrência na hora de escolher cores para pintar quadros. E aí quando ele descobriu isso, ele viu que essa recorrência, essa escolha das mesmas cores, eram cores que automaticamente deixavam o aluno mais bonito. Então, a gente chama de uma teoria, que a gente chama de método sazonal expandido, em que a gente categoriza as cores da estação do ano e cada pessoa tem cores de uma estação que deixam ela mais bonita, mais favorável. Muitas vezes vamos a uma loja, passamos pela mesma vitrine várias vezes e não decidimos o que realmente comprar. Acabamos levando para casa uma peça que só iremos usar uma vez ou outra. Após descobrir a sua cartela de harmonia pessoal, vai ficar muito mais fácil comprar uma blusa, um vestido e além disso você vai ficar mais feliz em suas compras, pois vai estar fazendo a escolha certa. Esta empresária foi uma das quatro mulheres que participaram do curso de coloração pessoal e descobriu novas possibilidades para usar e abusar das cores. A cartela de cor te deixa mais bonita, mais brilhante, é uma cartela que combina comigo. E no dia a dia usar a cartela que foi descoberta pela DER para que eu possa ficar mais bonita mesmo. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.